Bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos lá Dá uma brincadinha aqui no Code Mobile Eu quero fazer uns desafios E vamos lá Depois eu vou jogar um ranqueadinho Desse jeito morrerei Modos novos que tem É novo, novo, não tem né O Zune era um modo novo Bate em grupo, powerpack e francotiradores Que é um diferente né Misturou 3 modos né Pause pad e francotirador Se eu jogo baixo é confirmado Vamos testar É meu rumo, é meu destino Fazendo desafios ali que tem que fazer Que é jogar, matar 10 15, 15 com uma shot Não pegou uma shot Pô, dei dois tiros no cachorro e morreu Show maledito Meu Deus, o cara travou aqui Não conseguiu isso aí Tchau, 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 tchau Não, 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 não Nossa Não gostei Pô, não gostei, hein, dessa bala que eu botei Porque eu botei uma bala que dá mais Nossa, tá tirando o cara, não acerta o tiro e morreu Não gostei Não gostei dessa bala Foi travada Não gostei Não gostei Não gostei Tem que... mais certeiro De novo tirando o cara, eu não matou Provavelmente matei Um pé do cara, um tiro no cara e parece que a bala não pega Não, faltou três Não gostei Não gostei dessa bala, hein Botei pra testar, mas não gostei não Diminui o projeto de espalhamento dano Vou botar agora um outro dano aqui, vamos ver como é que vai ser Que é o tiro normal, mas com um pau Pau Tirando Mais bala, né Ó, tirava assim do lado do cara E o cara não morreu E o cara não morreu O cara não morreu Meu Deus Meu Deus Tem que matar um ar? Matar um ar, matar um ar E aí Outra E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, estou passando ainda. Caralho, estou errando todos os tipos, essa doze era tão boa com essa doze. Olha isso, estou tomando meu c**. Cara, errei todos os tiros, muito ruim. Não consegui matar o que eu tinha que matar, mas foi muito ruim, nossa senhora. Atenção com o inimigo! Defeatado, não deixe isso acontecer de novo. Agora vai matar 15 com o escopeta equipado com 5 acessórios. O cara já está equipado com 5 acessórios. Mas não está legal, não está legal essa arma, não gostei dela. Não está legal. Está equipado isso aqui, né? Não está legal. 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 Tira o Álvaro. Deste jeito morrerei Preciso matar 5 25 Eu vou meter 1 confirmada Eu consigo fazer mais tempo Tirando Rapaz esperto Vou ver o meu controle Como é que está Reset E pau Geralmente o meu controle Dá umas bugadas Quando vai e volta Quando eu jogo Ele sai e volta Ele perde uns botões Começa a bugar Esse mapa é o pior mapa Passava 12 Para saber Kill confirmed C não funciona jeito nenhum C parou de funcionar Sniper! 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 Quase mexer quando estou pegando Vou me mexer Quando estou pegando Ai morri! O que é isso? Caralho Oh Ele tá parado Ele tá parado Ele ficou parado Ele ficou Ele ficou Ele ficou parado Ele ficou travado Eu não consegui mexer Caralho Trabalho Veja Elefart Reload! Reload! Send him back! Cover me! Enemy down! Excess 1 Goliath is ready. Contact with enemy! Ringo down! We're ready. Kill confirmed. Fuck! I got out of here. Swarm activated. Enemy contact! Contact with enemy! Kill confirmed. Kill confirmed. Ringo! Let's go! Let's go! Reloading! Contact with enemy! Enemy down! Kill confirmed. Enemy! Enemy! Sniper! Tog it down! Let's go! Let's go! Headshot! Reloading! Get down! Sniper! 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 Get up! Contact with enemy! Let's go! Friendly weapon killer drone deployed. Change in mag! Leave back up! Jumped! Get down! Let's go! Let's go! Let's go! Head up team. Enemy UAV spotted. They're hurt. Keep fighting. Restless! Stand back! Now we move! Let's go! Let's go! Let's go! E aí E aí E aí E aí E aí tem que jogar que libera o roalho novo ouro mas não sei que que é e aí E aí e aí o o o o Com o inimigo, inimigo em vista! Os caras estão nas minhas costas de novo. Nossa, tem que jogar a história do BF3 e BF4, porque eu joguei no computador. Não joguei no jogo game, quer dizer. Ele trava! Ele trava, viu que vai perto do botão? Enemie inside. Hunter Killer Drone on standby. Kill confirmed. Hunter Killer Drone deployed. Reloading! Kill confirmed! Kill confirmed! Kill confirmed! Kill confirmed! Putinho nas pernas dele? Não mata! Mira lá embaixo! Fennec é muito louco! Primeiro Fennec eu peguei, né? Tem um outro Fennec aí. Vamos fazer um negócio aqui rapidinho. Beleza, vamos lá! BOOM! RED SHOT! BOOM! RED SHOT! BOOM! BOOM! uhum! Uhum! Ouro maciço. Tem um personagem no final! Aqui é outro, deixa eu ver. Agora eu tenho que ganhar Cinco vezes Uma partida MJ com Dureza Dureza, qual que é dureza? Eu não lembro que é dureza Tático, sobrecarga, martinho Dureza, eu acho que é no azul Não é? No verde Aqui Reduz O recuo em 60% A um ser atingido Caralho Que bom, corre o recuo lá embaixo Vou com a minha arma, né? O vulgar Fazer o que? Partida rápida, né? Mata-mata equipe é rápido Não precisa pegar nada Mata-mata equipe Só tiroteio Insano E louco Eu tô tentando pegar nível 14 já, né? Quero deixar algumas coisas meio que engatilhadas Eu tenho perdido a linha Meu Deus, eu tô morrendo Eu não tô vendo O chão, né? Trava a cira pra entrar Reloadado, cobre-me Eu tô tentando pegar nada Eu tô tentando pegar nada Eu tô tentando pegar nada Eu tô tentando ter O que é isso? 1ª vitória, são 5! O cara voltou! O lugar pequenininho apertado é foda! Aesir, um lendário poder viking Mas não tem esse personagem, tem? Vou voltar lá junto Bom trabalho, bem feito! Vamos lá! Vou matar-mata, que é mais rapidinho só Tchututupá! 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 Rapidinho Mata-mata é mais rápido do MJ Caralho, eu saí... Tchututupá! Figando! Fét Nao Essa arma é ruim? Que boa Como que seja ruim É uma arma pesada e lenta pra mirar É uma arma bem lenta pra mirar né Mas olha a diferença que dá Você vai atirar sem bala De longe pega os tiros Precisa chegar pertinho do cara Caralho Caralho O cara está lá embaixo Nem vi Fica travado Quando eu aperto o chifre ele dá uma travadinha Fica travado Caralho Tango, abaixo Fica travado Fica travado Fica travado Fica travado Deixe-me Deixe-me A gente vê como é que ela tira Ela tira igual a minha Deve ter mais bala, só que é mais pesada também Miralonga, os cara usam miralonga pra aqui, meu Deus, miralonga é muito ruim Pra mirar o cara Eu acho que a distância tu mira com o cara, é muito tempo até ali Não consegui acertar a mira certinho Mais com 1, 2, 3, 1 Tá voando amigo, você voa? Não sei se voava não, desculpa aí Nossa, o cara vai ficar naquele cantinho mesmo, tirando, beleza então Reload Nossa, o cara mudou de canto Nossa, o cara mudou de canto Tiremos para a lead Sniper! Tiremos para a lead Tiremos para a lead Tiremos para a lead Gol, vamos, vamos o palhaço fica aí o sniper, fica aí caperando, fica, fica aí a 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 Caralho, isso aqui é bom, hein? De tanto levar flechada do seu olhar Se tirar o Alvaro, ninguém vai Me segura Tanto levar flechada do seu olhar Tu bota ele ali, mas fica uma bosta, não é? De tanto levar flechada do seu olhar É um pouco boa, hein? Ficou boazinha Vamos ver se é boa, não põe pra tirar quando for testar Então Então Finalizamos, tira o Álvaro Finalizamos, tira o Álvaro Deu até uma turbinada nela ali Tira o Álvaro Agora vamos jogar aqui Você tem que pegar aquele negócio de armadura cinética Não vou pegar ainda